O rico só pensa em aumentar a produção, Aumento de salário, ele não pensa não, Quem quiser descobrir o que pensa o patrão, Peço um pequeno aumento e escute com atenção, O que vale dizer o coitado do patrão, Linha de produção, progresso e evolução, É nisso que penso o rico, é nisso que penso o patrão, É nisso que penso o capitalista, meu irmão, É nisso que penso o capitalista, meu irmão, Se quiser ficar rico, aqui vai uma lição, É somente seguir com bastante perfeição, Ligue o pensamento na riqueza e produção, Deixe de ser empregado, passe logo a ser patrão, Linha de produção, progresso e evolução, É nisso que penso o rico, é nisso que penso o patrão, É nisso que penso o capitalista, meu irmão, É nisso que penso o capitalista, meu irmão, Para cima do capitalista, meu irmão, É nisso que penso o dificulte, meu irmão, Até a próxima,